Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Agora eu vou chamar o matemático Hugo Lemos. Ele vai chegar aqui na nossa Sertão TV para trazer informação para a gente. Porque segunda-feira, você sabe, é dia de a gente destacar os números da pandemia de Covid-19. A gente tem feito isso toda segunda-feira para deixar você ser muito bem informado. E ele já está aqui conosco, meu amigo Hugo. Seja bem-vindo, bom início de semana para você. Tudo bem? Boa tarde, Alistair. Boa tarde a todos. É um grande prazer mais uma vez estar aqui nessa segunda. E parece que as coisas estão melhorando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é muito bom. E você vai falar tudo isso para a gente a partir de agora. Porque isso traz um alento e tanto. Ver a vacinação avançando, esses números caindo. Isso é o que mais a gente gostaria de noticiar. Vamos começar com essa boa notícia, portanto, né? Aqui no nosso ponto de vista. Vamos aos números. O Hugo analisa para a gente esses números aqui na tela da Sertão TV. Pugo, explica para a gente como é que foi a última semana. Bom, como a gente vê, Alistair, uma coisa que eu chamava atenção bastante era a questão de a gente estar com mil casos bem rápido, né? Você vê que de 8 mil para 9 mil tem demorado. Que bom. Talvez essa semana a gente vença os 9 mil casos. Mas tem desacelerado bastante. Então a gente teve 8.924 casos no total. Com 8.468 altas. E infelizmente não foi uma semana muito boa com óbitos. A gente teve um aumento na quantidade de óbitos. O que é lamentável é que a gente chega a 215 óbitos. Hugo, a gente viu ainda que na semana passada nós tivemos em relação à nossa região uma disparidade maior em relação aos números de casos de Covid-19. O de Kixeramubim para os outros municípios. É um número que você vai mostrar agora. Eu já vi e já adianto. Deu uma diminuída significativa. Você acredita que com essa diminuição o número de óbitos também possam diminuir nas próximas semanas? É. Há essa tendência. A gente já vê isso. Já já nós vamos ver. Nos casos hospitalizados. Que é onde a maioria, praticamente 100% dos óbitos acontecem. Então a gente teve 6 óbitos essa semana, como a gente está vendo. A letalidade devia crescer um pouquinho. Que estava em 2.37 foi para 2.41. Porque está acontecendo um movimento inverso. Os casos agora estão diminuindo. Os óbitos ainda não diminuíram. Então a taxa de letalidade acaba aumentando um pouquinho. Então são 6 óbitos. Infelizmente, não é uma semana boa nesse sentido. Mas como as internações hospitalares estão em queda, a gente vai já ver. A gente tem uma boa esperança que a quantidade de óbitos diminua. É isso. Vamos torcer. Vamos torcer para isso. Então vamos continuar vendo os números. Vamos analisar para a gente e mostrar. Esse número é muito claro. Esse movimento dos casos é muito claro. E mostra que o pico a gente alcançou da pandemia de Covid nesse 2021 com 697 casos. Não é, Hugo? Isso. A gente vê esse bem claro. Se a gente olhar assim. Esse é um dos gráficos. Eu acho que o gráfico mais importante para se entender a pandemia. Se entender como ela acontece. E de que se falava de onda desde o começo. Desde o início a gente se falava de onda, onda, onda. Então a gente vê a onda, a primeira onda, lá com seu pique 192. Agora a segunda onda com o pique 197. E a grande diferença agora é que a segunda onda, ela tem, combatendo ela, além do nosso comportamento, a vacinação. Então você vê uma queda vestiginosa da segunda onda, né? Uma queda bastante acentuada. Mas ainda precisamos cair mais ainda. É preciso cair mais ainda. Porque ainda tem muita gente em acompanhamento. Essa queda, ela é muito acentuada também por essa vacinação, né? Hugo, graças a Deus. A gente percebe justamente nesse gráfico que ela sobe muito, mas ela também tem uma queda assim muito rápida, né? Isso. Se você perceber, Alistair, não aconteceu o platô. Talvez devido à vacinação, né? A gente não teve o platô como a gente teve na outra. Olha, se a gente olhar aqui, o outro pico é mais tênue. Esse não, ele subiu e caiu acentuadamente. Por dois motivos. Eu atribuo o lockdown, que houve realmente um lockdown, e a questão da vacinação. Então, tá aí a explicação do nosso matemático para esse declínio nesses números que a gente está vendo. E vamos à evolução de casos e óbitos por mês. Fechamos mais um mês. Fechamos o mês de junho. O Hugo, explica pra gente como é que é. Olha, pra gente não criar, a gente não pode, nesse momento, Alistair, criar a falsa impressão que está tudo resolvido. Que está tudo ok, que vai dar tudo certo. Não é assim. Nós tivemos um mês de junho, que foi o segundo pior mês da pandemia. Somando o mês de junho, nós tivemos 1.573 casos. Então, não tem nada vencido ainda. O horizonte é bom. A tendência é de esperança, o sentimento é bom. Mas ainda não está vencido nada. A gente ainda está combatendo ainda o inimigo. Precisa ainda do isolamento, precisa da máscara, precisa do álcool. Então, atribuir junto isso à vacinação, a gente vai conseguindo vencer. E a gente teve um mês de óbitos, que foi um mês de óbitos com 25 óbitos. Então, é um mês, sem contar aqueles que estão em investigação, que ainda vão aparecer. Então, é um mês também que teve um índice de óbitos muito alto. Se a gente se comparar, o mês de julho do ano passado, que foram 27, que foi um mês muito grande. Então, a gente não está tão bem ainda para dizer, vamos fazer tudo, vamos fazer festa, vamos fazer isso aqui e o outro. Estamos vencendo. Vamos dizer assim, igual o Matu, estamos tirando a cabeça fora da lama. Mas ainda tem muito o que fazer, falta o resto do corpo. Então, está aí a disposição dos meses, mais um mês passando e a gente vendo. A testagem também chega aí, vamos botar uma média, quase 500 testes na semana, porque a procura diminuiu e também mais casos descartados, né, Hugo? Isso. A gente está voltando àquele cenário de dezembro, que é um cenário melhor, né? Que é muito caso descartado, os casos confirmados estão dando em um quarto dos testes que estão sendo feitos estão dando confirmados e poucas pessoas também aguardando, né? A gente já teve aí 600, 500 pessoas aguardando o resultado, que era assustador naquele momento. E aí nós temos também esse movimento que eu acho muito interessante, que é mais pessoas testando negativo, ou seja, mesmo assim, as pessoas procurando o teste e não é Covid. Ainda bem, né? Esse era um movimento que a gente não via há algum tempo, que tinha mais confirmado do que descartado e agora esse movimento aí mudando um pouquinho, isso sinaliza também dessa tendência de queda que a gente tem registrado aqui no programa nos últimos dias. Vamos continuar vendo os dados? Porque a gente vai explicar também como é que está a questão dos casos ativos hoje no município. O detalhe é pra gente. Olha, desse gráfico a gente vê também o pico dos casos ativos, né? A gente vê claramente a queda, mas a gente não chegou ainda no nível baixo, que a gente estava lá em novembro, dezembro. E aí a gente é com 223 pessoas em acompanhamento dessas, 208 estão em casa e 15 estão hospitalizadas. Esse número dos hospitalizados é que anima, né? Porque são menos pessoas precisando do tratamento intensivo, menos pessoas precisando... Ou seja, com sintomas mais graves, né? Vamos ver o detalhamento, porque aí o Hugo explica pra gente como é que está essa questão da ocupação, né? Tudo concentrado no regional do Sertão Central, né, Hugo? É, hoje praticamente pontos netos não tem. Até informações que a gente viu com a UPA já estão tirando aquele, vamos dizer assim, quase um setor de campanha da UPA, porque realmente a procura diminuiu bastante e isso são bons sinais. E aí tem que atender o restante da população, né? Existem os outros problemas de saúde e a ocupação, se bem que hoje o Integração já está fora do ar, então quer dizer que eles estão atualizando. Quando eles atualizam, a gente não consegue pegar o dado de hoje, que sempre no início do programa eu confiro pra ver se teve alguma alteração. Mas a gente vê aí que a ocupação está sempre próxima, porque eles estão diminuindo, né? Está diminuindo a quantidade de disponibilização pra Covid, porque existem os outros problemas de saúde, a população precisa. Isso também é um bom sinal. Então, a gente está com a ocupação em 100%, e sempre vai ficar mais ou menos 100%, Alistair, porque o bom sinal é diminuir a disponibilidade de leitos pra Covid, e eles vão ser usados pra outras comorbidades, digamos assim. E a gente, no jargão popular mesmo dos médicos, eles chamam essa retirada de leitos de desmame, né, Hugo? É. É o famoso desmame, né? Porque a procura está diminuindo, então esses leitos vão sendo retirados do sistema e disponibilizados pra outros atendimentos, né? E aí acontece esse famoso desmame, que é o termo que eles utilizam pra essa retirada desses leitos, né? É isso aí. E aí, isso é um bom sinal dessa movimentação. E se a gente continuar com a vacinação acelerada como está, e tomando os nossos cuidados, nós, enquanto cidadãos, como é que tem os nossos cuidados, a gente vai evitar uma terceira onda, que é o que todo mundo quer. Vamos continuar vendo os números, os detalhes pra gente, como é que está a distribuição, os casos hospitalizados hoje no município de Kixaramubim. Vem de onde, Hugo? Explica. Bom, então, a boa notícia é que diminuiu 40% a hospitalização, né? Já vinha diminuindo e essa semana diminuiu mais ainda, isso é fantástico, é muito bom. Então, nós temos com dois hospitalizados. Olha, chegou um tempo, Alicente, nós tínhamos nove hospitalizados só de um bairro ou de um distrito. Então, a gente tem, o máximo que a gente tem agora é dois, dois, quem tem dois? Edmilson Correia, Antônio Cisnando, Maravilha, Saviano Carlos e São Miguel. Quem tem um? Um morador que está hospitalizado. O centro, Damião Carneiro, Depósito, Jami Lopes e Manituba. Então, essa é a taxa de hospitalização aqui no município. Isso é UTI ou é geral, Hugo? Isso é geral, né? Essa semana eu não peguei, acho que o sistema está justamente com essa mudança, eu não consegui pegar quantos estão em UTI. Mas, geralmente, a metade está na UTI, geralmente. Então, digamos aí, desses 15, deve ter uns 7, 8, 6 na UTI. São os números que a gente atualiza para você. Vamos continuar girando para a gente chegar aos casos por bairros, né? Como é que estão os casos ativos hoje? Essas pessoas que a gente vai dizer agora, gente, são pessoas que estão com vírus, mas estão em casa, em tratamento domiciliar. Como é que está a situação dos bairros hoje em Xeramubim? A maioria em queda, né, Hugo? É, em queda. Em alta, nós estamos indo ter a Vila São Paulo, que subiu para 3 casos, com 50% alta. E o Sabonete, que tinha 1 caso, subiu para 2, e é um 100%, mas é um 100% e um número pequeno. Então, não é tão representativo, assim, em torno de todo o município. Todo o restante, todos os bairros estão em queda. Então, nós temos Edmilson Corrêa com 23 casos, o Salvino Carlos com 18, a Maravilha com 17, o Centro com 14, Mantendo Moraes com 13, Comandos Peraça com 13, Duque de Caxias com 8, José Ayrton Machado com 8, José Ayrton Machado com 7, José Ayrton Machado com 5, Depósito com 5, Antônio Cisnando com 3, Vila São Paulo com 3, Coab com 2, Plonato Sabonete com 2, Jardim Norte 2 com 1, e Zé Ayrton, sem caso algum, Jardim Norte 1, Jaime Lopes e Vila Betânia. Então, são os três bairros que não tem registro de pessoas infectadas, ou pelo menos, até o último coleta de dados do nosso amigo Hugo Lemos, aqui no município. Uma redução de 43%, né? Isso é muito significativo. É uma boa redução no município. Muito significativo. Muito significativo. Muito importante a gente estar anunciando esse número aqui. Graças a Deus. Vamos lá, vamos girar. Vamos girar com informação. Casos por distritos. Como é que está a zona rural, Hugo? Finalmente, a zona rural começa a apresentar baixa, né? Finalmente. Então, a gente só tem um distrito que está em alta, que é Damião Carneiro, que há algum tempo a gente vem chamando a atenção de Damião Carneiro. É um número alto ainda para Damião Carneiro. São 15 ativos no distrito ainda, para um distrito é muito alto. Mas todos os outros estão em queda. E a gente tem Manituba com 9, Sede Rural com 8, Passagem com 8, Belém com 7, São Miguel com 7, Paus Branco com 4, Berylândia com 2, e Uruquê, Cangati. Olha o Uruquê, né? E sempre figurou entre os distritos com o maior número de casos. Mas hoje o Uruquê está sem casos. O Cangati e Lacerda estão zerados de casos. Graças a Deus. Graças a Deus. E uma, no geral, uma baixa de 17% no número de casos também no interior. Então, tanto baixou na cidade, como também baixou no interior, um número bastante importante. Vamos continuar girando para a gente chegar na região e a gente saber como é que foi a nossa região, Hugo, na última semana. Bom, nós tivemos óbitos, os óbitos nós tivemos Kixarambim com 5, Canidé com 5, Kixadá com 2, Boa Viaje com 2, Senador Pompeu com 1, Peda Branca com 2, Solanópolis com 2, Banabuiu com 1 e Choró com 1. Isso foram os municípios que registraram óbitos esse, essa semana. No total, nós temos Kixarambim com 215, Canidé com 199, Canidé deve atingir 200 óbitos essa semana, Kixadá com 189, Boa Viaje com 100, Senador Pompeu com 60, Peda Branca com 59, Caridade 52, Tatira 41, Madalena 33, Solanópolis com 36, Milhão com 28, Iriquitino 26, Ibaratana 23, Banabuiu 20, Choró com 19, e Paramulti com 18. Esses são os dados aí, portanto, da taxa de óbitos aqui na nossa região do Sertão Central. Vai girando, porque a gente chega aí aos casos, aumento de casos da última semana. Essa foi a discrepância que a gente registrou na semana passada, e dessa vez, a média de casos foi parecida, né? É, ficou bem parecido, pelo menos que Xerambim deu essa controlada, né? Foi uma semana que eu fiquei muito feliz, quando eu vi o boletim, acho que foi sexta-feira, um caso, fazia muito tempo que nos registrava um caso só de Covid por dia, e vamos torcer para que essa semana continue assim. Então, nós tivemos Xerambim com aumento de 115 casos, estava em 300, só uma queda assustadora, né? Uma queda muito boa, né? Mas ainda é um número alto, são 115 pessoas que testaram essa semana, positiva, né? Boa Viagem, 104, Canidão, 82, Quixadá, 78, Milhão, 49, Solonópolis, 41, Pedra Branca, 37, Bicuitiga, 30, Itatira, 24, Madalena, 24, Banabuiu, 23, Banabuiu também deu uma boa melhorada, Senador, 15, Caridade, 15, Choró, 6, Paramuti, 3, e Ibaratama, dois casos positivos essa semana. Então, a gente tem aí a relação dos municípios e o aumento de casos da última semana, pelo menos até o município de Quixadá, ali, mais ou menos, entre 115 e 80 casos, entre o Quixaramubim, Boa Viagem, Canidé e Quixadá. Vamos continuar vendo os números, até a gente chegar no mapa, explica pra gente como é que está o mapa da região. Bom, é essa falta de cuidado que a gente pode ter. Lembra que semana passada não tinha nenhum município em alta, né? E essa semana, infelizmente, a gente tem quatro municípios em alta. Boa Viagem, Boa Viagem já passou por lockdown, já passou... Então, as pessoas de Boa Viagem têm que entender que a gente precisa ainda manter os cuidados. Então, nós temos Boa Viagem em alta, Madalena em alta, Choró em alta e Caridade em alta. Instabilidade, pra mais, está Quixadá, atenção Quixadá, já passou o que passou. Está com duas semanas que está em instabilidade, mas subindo um pouquinho. Não dá aquela... a mais de 15%, mas com uma tendência de alta. E Itatira também com uma tendência de alta. Já a instabilidade com tendência de queda, nós temos Solonópolis, Milhão, Pedra Branca e Canibé. Em baixa, estamos com Sena do Pompeu, Banabulhu, Imbicuitinga e Ibaratama. Quixarambubim, também em baixa, com 41% de baixa no total. Então, esses são os números da Covid, nesse momento, aqui no município de Quixarambubim, também em toda a nossa região centro do estado, o mapinha que o Hugo atualiza toda segunda pra gente. Vamos ver vacina, porque esse é o mapa que eu gosto mais de ver de todos esses números. Esse é o mapa que eu mais me animo, Hugo, porque é o mapa da vacina no braço pra gente sair desse momento. Vamos lá, explica pra gente quem está na liderança da dose 1, quem está na liderança da dose 2. Explica quem é que está na frente, quem é que está atrás. Bom, como agora a gente está com a dose única, a dose única não vai ter primeira e segunda dose. É uma dose, ou seja, quando a pessoa se imuniza, que a Janssen, que ela é só uma dose, nós vamos considerar a imunização completa. Então, agora, pra gente poder entender os números, a gente vai ter a primeira dose e a segunda dose vai se juntar a dose única, que é quem tem a imunização completa, já se vacinou completamente. E assim, a gente teve um avanço essa semana, nesse sentido, a Janssen chegou, e aí nós temos os municípios que tem o maior número de pessoas já imunes, ou seja, imunizado completamente, Solanópolis, com 16,32% em primeiro lugar, de pessoas imunizadas na população, seguido de Milham com 15,91%, seguido de Senador Pompeu com 15,87% da população, seguido de Boa Viagem, que Boa Viagem tem um avanço gigantesco na vacinação essa semana, foram muitas doses aplicadas, com 14,75%, e em quinto lugar, empatados, Ibuicuitinga e Kixeramobim, com 14,67% de doses aplicadas. vale ressaltar, Alexandre, esse número de Kixeramobim, um número de a gente está chegando a mais de 40 mil doses aplicadas, então é um número fantástico que a gente está atingindo e por isso eu acredito que está contribuindo para que os números possam cair. Exatamente, eu já posso considerar que ainda não, né, Hugo? Assim, estava naquela expectativa de dizer que metade da população já tomou pelo menos a primeira dose, mas ainda não, né? Ainda não. Falta pouco. não, porque falta pouco. Falta pouco, porque, e pela provisão de, assim, o agendamento que tem para as vacinas chegarem, eu acredito que antes de agosto mais da metade da população está vacinada e se Deus quiser, em agosto, é, primeira dose, vamos lá, primeira dose. E eu acho que até agosto a gente vai conseguir os 100%. Se o ritmo continuar, se não tiver percalço, né, de IFA, se não tiver percalço de, enfim, a gente já sabe essa novela toda aí que a gente está enfrentando, mas se continuar dessa forma, a gente vai conseguir até agosto ter todo mundo vacinado a primeira dose e assim vai dificultando a transmissão do vírus e assim a vida vai voltando ao normal e eu tenho muita fé em Deus que até dezembro vai estar tudo ok. Deixa eu fazer uma última pergunta. Eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir da sua boca que você é o especialista, você é o matemático. Eu vi muitos vídeos na região, eu vi muita coisa também na internet no fim de semana, algumas pessoas até comentaram comigo também. Às vezes, Hugo, essa queda nos números, o aumento da vacinação, as restrições diminuindo cada vez mais, o aumento da circulação, passa aquela sensação de que a pandemia acabou. A pandemia acabou, Hugo Lemos? Olha, ainda tem um longo caminho para a gente acabar a pandemia, para a gente chegar a isso e um dia, quem sabe, a gente conseguir, se Deus quiser, estamos com apenas um sinal de esperança. Eu não sei se as pessoas acompanharam, mas, por exemplo, Israel, que teve Semana Santa lá em Israel, teve processão, teve tudo no mundo, o pessoal já sem máscara, Israel voltou a usar máscara por causa de uma nova variante, a variante Delta, que surgiu na Índia, acabou tendo alguns surtos. Então, outro fator também é que a gente não sabe qual o tempo que vai durar a vacinação, quanto o tempo dura. Vai durar um ano para ela funcionar? Porque, por exemplo, a H1N1, todo ano a gente tem que tomar. Então, ainda existem muitas perguntas a serem respondidas até a gente dizer assim, vencemos. O fato é que a vacinação ocorrendo como está, transcorrendo como está, nós estamos conseguindo viver melhor. O medo está dando lugar à esperança, não à segurança. Esse é o detalhe. É uma esperança, o sentimento tem que ter. E não de achar que agora está tudo certo e vamos se reunir e vamos fazer isso e aquilo outro. Porque o grande perigo é surgir uma variante que vença a vacina. E quanto menos gente doente tiver, menos isso pode acontecer. Se a gente arriscar e ter gente doente, vai que o vírus surge uma variante nova, surge alguma coisa que dificulta essa vacinação e aí a gente não pode vacilar nesse sentido, porque senão vamos ter que correr e remar tudo de novo. Não podemos vacilar. Mesmo com tudo que nós estamos vivendo, não podemos vacilar, temos que continuar. Vamos vacinar. Isso. Vamos vacilar. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira, se Deus quiser, você volta com números também maravilhosos e de vacinados. Vacinados. Mais um público sendo vacinado hoje. 40 anos. Vou finalizar o meu ponto de vista de hoje, mostrando imagens de gente se vacinando, que é a imagem que a gente mais gosta de ver e que essa vacina chegue o quanto antes ao braço daqueles nossos queridos amigos e amigas que estão ansiosos e esperando essa imunização. Hugo, a trilha da vacina já está me chamando. Muito obrigado e até a semana que vem. quem está presente Tchau, tchau.